Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo, eu me chamo Sostener Silva e esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer acontecimentos e histórias reais. Então já deixa o seu joinha e se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Resumo topíssima, capítulo 024, segunda, 01 de março. Lara exige que Sophia readmita Paulo Roberto. E Devaldo revela a verdade para Antônio e pede segredo. Pedro diz que o traficante conseguiu fugir. André fica furioso. Paulo Roberto acusa Taylor de ter armado o paredizão. O rapaz chega na república, nervoso, e fala ao telefone sobre o veludo azul. Graça tenta descobrir quem está falando mas acaba assustando o suspeito. Ela e sem noção encontram Dagoberto e desconfiam do chefe da república. Paulo Roberto é visto por Sophia descendo da suíte de Taylor. Ele tenta disfarçar. Ela vê Edson chegando e o reconhece do dia da festa. Sophia avisa que irá chamar Gabriela para agradecer ao rapaz. Edson se desespera. Graça revela ser uma policial para Dagoberto e sem noção. Eles chegam à conclusão que algum aluno da república está envolvido com o tráfico. Antônio conta para Sophia e que Inês e Edevaldo roubaram o diário. Madalena vê Fernando chegando em casa sem a irmã. Vitor leva Jandira para a mansão onde mora. Madalena chama Zeca para procurarem a filha. Jandira reclama por Vitor ter a levado para o quarto de empregada. Madalena pergunta para Gabriela sobre o suposto namorado de sua filha. Edson questiona a Taylor por ele não ter dito a verdade sobre Pedro. Edevaldo e Inês contam tudo para Sophia. Gabriela diz não acreditar que Jandira esteja namorando Rafael. Zilá bate na porta do quarto de Vitor. Sophia decide perdoar Inês e Edevaldo. Jandira recebe uma mensagem de Fernando. Ela se desespera ao descobrir que Madalena está indo para a casa de Rafael. Resumo topíssima. Capítulo 025. Terça. 02 de março. Vitor exige que Jandira revele o teor da mensagem. Antônio e Sophia se beijam. Escondida, Jandira escuta a conversa entre Vitor e Paulo Roberto. Dagoberto, graça e sem noção encontram uma caixa suspeita no quarto de Beca. Antônio conversa com Marinha e revela estar gostando de Sophia. A herdeira do grupo Alencar se desculpa com Clementina. Madalena e Zeca vão até a casa de Paulo Roberto e perguntam por Jandira. Vitor questiona a moça e diz que ela mentiu. Rafael aparece e Madalena o reconhece da casa de Marinha. Jandira tenta se desculpar com Vitor. Rafael não entende por que a filha de Madalena mentiu sobre ele. Vitor expulsa Jandira. Pedro pede para falar com Edizão. Madalena diz que não acreditou em Rafael. Pedro ordena que Edizão não diga nada sobre ele na república. Jandira chega em casa e encontra com Madalena. Resumo topíssima. Capítulo 026, 4ª, 03 de março. Jandira diz a verdade para Madalena. Minha flor descobre o que está na caixa de beca e promete guardar segredo. Madalena diz que falará com Gabriela sobre Rafael. Rafael discute com Paulo Roberto ao falarem sobre os pais de Jandira. Madalena conversa com Marinha e diz que Rafael não presta. A mãe de Jandira recebe uma notícia triste sobre uma tia e avisa que precisará viajar. Rafael manda Vitor ficar longe de Gabriela. Sopia pede para falar com Gabriela e Edizão. Pedro se irrita com Dagoberto ao saber que seu filho, sem noção, está ajudando graça na investigação sobre o tráfico. Paulo Roberto fica atenso ao saber do pedido de sua sobrinha. Sopia recebe Edizão e avisa que quer lhe apresentar a Gabriela. O rapaz se desespera. Resumo topíssima, capítulo 027, quinta, 04 de março. Sopia estranha o comportamento do rapaz. Rafael se irrita com o preconceito de Paulo Roberto. Sopia questiona a briga. Edizão aproveita para deixar o local. Ele disfarça diante de Yasmin. Sopia readmite Paulo Roberto. Zila aconselha Beatriz. Vitor fala mal de Rafael para os alunos da faculdade. Mão de vaca parta a briga entre Rafael e Vitor. Jandira tenta falar com seu amado. Rafael se explica para Gabriela. Antônio chama a Sopia para almoçar. Sopia vê tal verba para as compras do laboratório. Taylor manda Edizão ir para o laboratório. Rafael e Gabriela pedem ajuda para a mão de vaca para fazerem um retrato falado do cara que deu bebida a ela no dia do alverdoze. Antônio surpreende Sopia com um piquenique. Paulo Roberto liga para o delegado André e os acusa de estarem vendendo o veludo azul. Ele forja falsa prova contra Antônio e Sopia. Edizão se aproxima de Antônio e Sopia com a droga. Resumo topíssima. Capítulo 028. Sexta. 05 de março. Edizão deixa a droga perto de Gabriela. Dagoberto e sem noção decidem esconder a caixa encontrada no quarto das meninas para descobrirem a verdadeira dona. André chega ao gramado da faculdade e avisa sobre uma denúncia de tráfico. O delegado encontra a droga no local e todos ficam surpresos. Angélica vê a confusão e liga para Lara. André dá a voz de prisão para Antônio, Sopia e os demais alunos presentes. Bruno recebe uma ligação de Antônio e sai para ajudá-lo. Marinha fica preocupada. Lara tenta subornar André. Bec e Maria Flor percebem o sumiço da caixa. Paulo Roberto fica furioso ao saber que a Sopia contratou o mesmo advogado de Antônio. Zeca pede para falar com Gendira. Marinha é surpreendida com a chegada de Carlos. Beatriz se irrita com Vitor. Na delegacia, todos falam ao mesmo tempo. Vitor mente e fala mal de Rafael. Beatriz começa a acreditar na encenação do rapaz. Bruno exige que Antônio e Sopia sejam liberados. André dá a voz de prisão a Lara por suborno. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado. Fica com Deus e até logo.